Uma família rendeu boas risadas na internet, olha só o que a câmera de segurança da casa flagrou. A menina estava a caminho da escola quando levou um susto, mal desceu o primeiro degrau e já foi parar no chão. Logo foi a vez do pai, que começou o dia com um belo de um tombo. E a mãe, que chegou para ajudar, foi a terceira vítima, olha só ela na sequência, escorregou no gelo e desceu até alcançar o marido. Felizmente ninguém se machucou, o vídeo filmado nos Estados Unidos fez sucesso na internet, já teve mais de 21 milhões de visualizações. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.